É português, duas palavras, enesquimiza. Isso traduz pra Libras como? Olha aqui ao lado. Tudo isso é um sinal escrito, é escrito em sandálias. E tem escrito aqui. Temos um tronco, e o tronco ele se movimenta para o lado. O corpo não, apenas o tronco. E aí a mão faz assim, ó. Então, a gente vai conectar assim, mesa, dessa forma. Mesa e país, entendeu? Antes, eu te mostrei aqui. O que não era de mesa, era de corpo. Aí o corpo movimenta para um lado e para o outro. Enquanto o executa totalmente para um lado e para o outro, né? Não é de mesa não. Então, quando é pequeno, só o tronco se move, ó. Vai até assim, ó. Legal? Vamos! Vamos!